Música Quem foi que não sentiu? Discriminado por alguém Do Zé Povinho hostil É no busão ou é no trem? Não sente bem Esfiga japonês Haha, só os loucos Respeita sempre os outros Ninguém apaga a nossa história História, história Ouve o dia em que era diferente O mundo é foda pra mudar de repente Assim, consequentemente Quem é do rap sente Ideia quente, ó Funciona a minha mente Ela é um presente, compreende Sem medo de errar na frente Rap vai de mente em mente Dá até pra falar de antigamente Acordo de manhã, belo dia Rolê na vila A quebrada evoluiu, quem diria? Favela da mandioca não é a mesma Era só barracos, agora é só tijolo vermelho Deus protegei os manos Somiram no tempo, eu ainda lembro Se é oito, calisto, samba e eu no meio Do barraco do fumaça, vários mano ali com nós Escutando Jorge e Ben, Ruth e Klein, racionais Doido demais, cachaça rola Quando não baseado, alucinado, saco de cola Não me vergonho, quem conhece prova Não escondo, pois eu acho assim A vivência trouxe ponto e vou além também Não muito, pois precinto a lei Respeito, aprendi com os mais velhos do peito Tudo não ganha pouco, rodei com o velho Bicadilha de responsa sem fragante Veja ali, os mana que quer a paz Tipo assim, corre atrás A polícia nos traz, preconceito demais Miliano sempre a mesma coisa Estou ligeiro e não vou na sopa Disfarça a brincadilha, tem fragante em cima Não se espante, fica assim Elegante na trilha Bem melhor um pouco de malícia Pra não virar notícia Veja a polícia ali, vou por aqui Praça da Mandioca é a liberdade Vou lá trocar ideia, os mano sabe que Se é o do verdinho, vamos fumar Não precisa bombar Puma toda, dois pega, melhor passar Ah, não esquenta Vou descendo tipo o parque, que é o meu lugar Pra quem veja um bom dia e família Como é que tá, vagabundo é a pé Faço o meu caminho No Jacipe, no Campinho Veja a bola e os meninos Veja a casa do Elias, dentro dos bares Antigamente, furacão dois mil, puta que pariu francamente Só ladrão de fé, assim que é Não tem hoje, polícia De quadra, quem tem fama Foja, o dano e com a malícia Nos últimos anos, ouvimos dessa notícia Então o amigo vai de cima, nos curta a notícia Vejo na prisão, vários irmãos Não falta atitude, é nosso coração Deseja que as coisas mudem Mas o sistema tá errado, todo mundo tá ligado Que o jogo tá armado, rap é o som do favelado E não vai desistir E não vai desistir Graças a Deus, tudo que eu sei Reforçarei a minha fé, eu já firmei na rua Assim que é Nunca que aguentei Bem melhor, foi curto Ser um preto de verdade, ou que não se ilude Sem disso, com o homem humano Sabotagem, sempre diz Compromisso, faz o preto mais feliz Rap é o som, acredito eu e o alhão Sou no oeste também Espeta que não é pressão, lei do cão Bicho soltou, vem louco Sou pouco, então foi pouco Esperamos o que é de bom pra brincar no som de novo É o que sei, os mano tão no mó perreio Mas correria é o que não falta também Os mano também, responsa também RZO, solta o refém Morô, moleque, assim que se faz Na bela vai, com a bela vem Quem vai, vai, fica só quem fica bem Na bela vai, com a bela vem Vem, quem vai, vai, fica só quem fica bem Daquele jeito que vem, cola na fita Salve a saudosa, amarela Quem não sentiu Quem foi que não sentiu Discriminado por alguém Do Zé Popim hostil É no busão, é no trem Não sente bem Esvirra japonês Sem proceder não pare em pé De pé, de ser De pé, de ser